Pessoal, aqui é a Cristiane Londres, ela que é a diretora de agricultura da Prefeitura Municipal. Cristiane, é muda que não acaba mais, quer dizer, acaba, mas vai ter outras edições também, né? Sim, hoje nós estamos aqui disponibilizando 6 mil mudas de árvores frutíferas, que é o projeto Pomar Doméstico. É uma parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura, IEF e o Rotary Club Sertão, que está aqui nos ajudando nessa distribuição. Nós fizemos uma boa divulgação e foi muito bem aceita, né? Porque a fila aqui está desde cedo e nós estamos trabalhando aqui desde cedo também para atender a todos. Agora, o que o pessoal está mais buscando, né? Qual é aquela árvore preferida, né? Cada ano nós temos umas variedades diferentes. Então, assim, muitas que foram distribuídas ano passado, não tem esse ano e assim sucessivamente. Mas o pessoal tem uma, a maior procura é para o limão, por exemplo. Nós temos hoje aqui quatro variedades de limão, então está sendo muito procurado. Manga também, nós temos muitas variedades de mangas e algumas frutas que são mais exóticas, que é a goiaba amarela, a goiaba roxa, a temoia. Então, a procura maior é para essas variedades. Agora, o pessoal que não conseguiu vir hoje, né? Vão ter outras edições também, né? Pode ficar tranquilo. Sim, nós vamos ter outras edições e nós vamos buscar outros pontos. Nós vamos levar nas feiras, né? Na feira do produtor, que acontece ao lado da rodoviária, no galpão. E hoje nós estamos aqui com seis mil mudas, mas nós ainda temos mais quatro mil mudas a serem retiradas no IEF. Então, durante a próxima semana, nós vamos estar disponibilizando essas mudas. Tchau. Tchau. Tchau.